Bumbum pro ar, bumbum no chão, bumbum pro ar Vai menina, começa a jogar Donadinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve, que vai te fazer sentar Eita menina pra rebolar Ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum pro ar Bumbum no chão, bumbum pro ar Vai menina, começa a jogar Donadinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve, que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta